A Assembleia Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão, reunida em sessão extraordinária, aprovou esta sexta-feira uma deliberação da Câmara Municipal para a contração de um empréstimo no montante de 120 mil contos junto à banca. Além desse ponto constante da agenda, os eleitos municipais aprovaram ainda por unanimidade a criação dos Conselhos Municipais do Desporto e da Juventude. A Câmara Municipal vai à banca buscar os 120 mil contos para a execução de alguns projetos, designadamente a estrada de Fontainhas, bem como a requalificação do passeio marítimo à povoação a sinagoga. Este foi um dos pontos da agenda que gerou algum debate, acabando por merecer o benefício da dúvida da oposição na Assembleia Municipal. A nossa bancada votou a abstenção, tendo em conta que foi aprovado o instrumento de gestão que é o orçamento, para o ano de 2022. E no orçamento não constava empréstimos vultosos. Foi utilizado um empréstimo de 15 mil contos no Fundo de Ambiente e hoje o governo vem a apresentar obras a serem executadas em Santo Antón, obras que realmente são necessárias. Refiro-me, por exemplo, à obra da estrada de Fontainhas, que é uma necessidade e nós congratulamos. Agora, os mecanismos de contração dos valores para o financiamento das obras é que não foram bem claros. Acabamos por abster, dando o benefício da dúvida, apesar de não estarmos contra a execução dos projetos que realmente vão ser potencialmente executados com essas empréstimos. Agora, a forma como está e o nível de endividamento que a Câmara já está é que nos levou então a ter esse posicionamento. Já do lado da bancada do MPD, Anísio Rodrigues diz que votou a favor por considerar importante o pedido da Câmara para contração do empréstimo bancário. A nossa Assembleia votou a favor porque nós consideramos ser importante esse pedido de autorização que a Câmara trouxe. Em relação às outras propostas, foram mais suaves, diria, portanto foram praticamente consensuais, daí que foi uma boa reunião, foi um bom momento para Ribeira Grande. O presidente da Câmara Municipal, Orlando Delgado, assegurou que a alavancagem dos recursos junto da banca não irá afetar o nível de endividamento da idilidade. O entendimento é que o governo avalizará esse empréstimo junto da banca. Evidente que a Câmara é que tem interesse em avançar de imediato, porque senão vamos ter que esperar dois, três anos para ter todos esses recursos e implementar esses projetos, mas todos nós iremos ganhar e isso não irá afetar o nível de endividamento. E é uma Câmara que honra os seus compromissos com os bancos. Não há nenhuma instituição financeira que possa dizer que a Câmara Municipal tem atraso ou não cumpre. E é nesse sentido que, com sustentabilidade daquilo que são os empréstimos que temos feito e continuamos a fazer à venda do município da Ribeira Grande. Além desses pontos, foram aprovados por unanimidade o pedido da reconversão do terreno do aeródromo de Ponta do Sol para domínio público, a proposta para a atualização das tarifas de transportes públicos de aluguer e os regulamentos que instituem os Conselhos Municipais do Desporto e da Juventude.